Saudações meus camaradas retro gamers, e hoje vamos falar de Dino Crisis 1 do Dreamcast, que é uma versão melhorada. E galera, eu conto com o apoio de vocês, deixando seus likes, seus comentários, como sempre, e também, se puderem, seus compartilhamentos. E solta a intro! É evidente que a Capcom queria desassociar Dino Crisis com Resident Evil, para evitar comentários maldosos, mas na verdade, isso é inevitável. O estilo de Dino Crisis é um survival horror com todos os elementos que tornaram Resident Evil um sucesso, sem exceção. Está tudo aqui, sustos, clima de suspense, cenários caóticos, música ropilante, uma história bem com traições e muito heroísmo, só que com dinossauros ao invés de zumbis. Simples assim, como já foi dito, os inimigos dessa vez são dinossauros, prepare-se para se encontrar com velociraptos e também com um temível dinossauro Rex, assolta pela base, à procura de uma presa. A animação dos dinossauros está perfeita e bem realista. Eles são bem mais rápidos do que zumbis, os inimigos convencionais de Resident Evil, e ainda costumam aparecer em bando. E eles ainda são capazes de armar emboscadas para Regina, e são eficientes em encurralar o personagem, exigindo muito cuidado redobrado. Eles cercam Regina, atacam com velocidade, mordem, imobilizam, arrancam a arma dela da mão e derrubam no chão. E jogam longe, e podem persegui-la por várias e várias salas, abrindo portas e pulando grades. Em resumo, esqueça os monstros convencionais, dinossauros são muito mais perigosos. Há duas dificuldades no jogo, fácil e normal. E no fácil, Regina já começa com três armas do jogo, uma pistola, uma espingarda e um lançador de granadas. Além disso, ela encontrará bem mais munição e itens medicionais que o normal, e também será mais resistente a danos. Podendo ainda mais acabar com os dinossauros mais rapidamente, aconselho a começar pelo modo mais fácil. Principalmente se não estiver acostumado com esse estilo de jogo. Se estiver achando que os dinossauros são mais rápidos e cruéis demais, depois poderá jogar no modo normal, em que Regina começa apenas com a pistola e deve encontrar as outras armas pela base. Como o Survival Wars convencionais, já fica um aviso. A munição do jogo é bem escassa, muito mais do que o normal. Na verdade, eu não aconselho de forma alguma tentar matar todos os dinossauros que aparecem pelo caminho. Caso contrário, ficará sem munição rapidinho. Até porque é preciso muito mais disparos para eliminá-los. Além disso, não há uma arma branca que podemos usar para matar os dinossauros. Dessa vez então, acabou a munição, já era, corra. O problema é que correr não adianta muito. Os Raptors são muito mais rápidos do que qualquer um ser humano, e poderá nos alcançar em poucos passos. Então, a solução é usar os anestésicos, para liberar uma barra quando estiver encurralado. E só usar uma munição, quando estiver em um combate um contra um, com possibilidade de usar as proteções dos cenários a nosso favor. Não há medidor de saúde em Dino Crisis, como em outros Survival Orros. Para percebermos como anda Regina, temos que prestar atenção nos movimentos dela, que são bem realistas. Conforme se refere, Regina vai demonstrando que os ferimentos, como em Resident Evil 2, após tomar algum dano, ela começa a segurar o corpo na região do abdômen. E ainda começa a andar mais devagar. Quando estiver muito danificada, ela começará a mancar, e se movendo bem devagar e arrastando as pernas. É algo que incrementa bastante o jogo, permitindo ao jogador perceber que o estado de Regina, apenas pelo modo que ela anda, ou se movimenta. Além disso, Regina pode ainda ter um sangramento, e manchas de sangue ficarão pelo chão, conforme ela andar. Isso é péssimo, é um sinal de perigo. O sangramento deve ser curado imediatamente, o medicamento certo irá diminuir a vida de Regina. Regina, podendo levá-la até a morte, então, preste atenção em Regina. Regina também possui um estoque limitado de itens no inventário, separado em dois quadros de inventários diferentes, itens chaves, itens comuns. Mesmo sendo em quadros separados, o espaço para armazenamento de itens é muito pequeno, e geralmente enche bem rápido. Para armazenar os itens, podemos usar as E-Boxes. Elas são separadas em três cores, verde, amarelo e vermelho, e todas elas estão trancadas por plugins. Os plugins ficam escondidos nos cenários em corpos, caixa ou mesmo em pontos secretos. Encontrados os plugins, podemos destrancar as E-Boxes. Então, armazenar todos esses itens dentro dela. Ao destrancarmos uma E-Boxes, podemos acessar através de uma delas como as outras E-Boxes, já destravadas na mesma cor. Podemos assim transferir uma caixa para outra. Só que as E-Boxes são separadas por cor, estando presente em três cores, amarelo, vermelho e verde, como dito anteriormente. Por algum motivo no qual não consigo entender, se eu armazenar um item em um boxe amarelo, eu não posso reavê-lo em um boxe verde, por exemplo. E levando em consideração, o que eu preciso destrancar é as E-Boxes com os plugins. Podem acontecer de mais para frente o jogo, e eu não conseguir destrancar aquela caixa de E-Boxes verde. Por exemplo, e aí, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir acessar mais esses itens que depositei naquela caixa de E-Boxes verde. E menos que eu volte para lá onde estava aberto, isso complica tudo desnecessariamente e representa um empecilho idiota para o jogador que tem o que mais que se preocupar do que procurar plugins para destrancar E-Boxes. Ah, é claro, sendo um survival horror, ainda da Capcom, não podemos esquecer de quebra-cabeças. Se curte resolver uns quebra-cabeças, pode comemorar, tem vários no jogo. Alguns são obrigatórios e mais fáceis, outros são opcionais e mais complicados. Em si, todos são simples. Só que não, não são tão bobos quanto alguns outros games, e podem representar um desafio bem maior ao jogador. Vale a pena rachar a cuca para solucionar alguns deles. Há diversos momentos no jogo em que os outros dois personagens, Gale e Rick, discutem e tomam decisões diferentes. Regina tem que escolher um dos lados para seguir, e a decisão recai totalmente sobre o jogador. Geralmente, o caminho de Gale envolve o combate ferrenho com muito mais dinossauros, enquanto Rick envolve menos batalhas e mais quebra-cabeças. Cada caminho possui lugares novos, itens únicos, e fornece uma parte da história que outro caminho não possui. Além disso, essas decisões que tomamos no decorrer da história, influenciam completamente no final do jogo. Que por isso, vale a pena jogar várias vezes só para saber no que nos guarda em cada caminho. São três finais diferentes, que podem ser alcançados apenas com decisões diferentes. E após fechar o game, a Capcom reservou alguns extras para o jogador. Os extras incluem trajes especiais para Regina, um modo de jogo, uma arma secreta. Ao fechar o jogo uma vez, em menos de cinco horas é liberado dois trajes especiais e um novo modo de jogo. Fechando o jogo mais uma vez, fazendo um final diferente, liberamos mais um traje. E fechando mais uma vez, fazendo com que o terceiro final possível, liberamos a arma secreta. Ou seja, para conseguirmos tudo no jogo que tem nos oferecer, temos que fechar o jogo pelo menos três vezes. Além disso, fechar o jogo na primeira vez disponibilizará o modo do jogo Operation Whip Out. Trata-se de uma caçada em que Regina tem que encontrar e eliminar o número de dinossauros identificados na tela, procurando por todas as salas espalhadas pela base. Claro, dentro do tempo estipulado. Após conseguir uma missão, teremos que recomeçar a outra e na outra missão, em outro lugar, com dinossauros mais difíceis e menos tempo ainda. Começa relativamente fácil e vai ficando cada vez mais difícil e realmente apenas para os mais habilidados no combate contra os dinossauros conseguirão passar. Algo interessante de se jogar, que manterá o jogador entretido por um bom tempo e depois de já ter cansado de fechar o jogo várias vezes. Os gráficos são totalmente tridimensionais, diferente dos jogos da franquia Resident Evil, que usam fotos em CG para formar os seus cenários. Mesmo assim, ainda assim, são belos, com plena qualidade de detalhes e de origens e de luz. As câmeras sempre estáticas de Resident Evil deram lugar a novas câmeras mais práticas com bons ângulos, que seguem Regina por corredores e por salas maiores, sempre que for necessário. Isso realmente ajuda o jogador a não perder o controle da Regina no meio da ação. Regina e os personagens humanos também estão muito bem feitos, mas o crédito vai, mesmo é para a construção dos dinossauros. Os Velociraptors, por exemplo, estão muito mais projetados, com uma movimentação muito mais realista. Cada dinossauro possui diversas formas de ataque e em cada uma possui uma animação única e excelente. Podemos encontrar Raptors dormindo, revirando lixo, comendo cadáveres, parejando, brigando entre si, enfim, diversas coisas assim, que são interessantes de se ver. Além disso, as animações de CG estão entre as mais belas já feitas para o survival horror na época. O som designado para o Dino Crisis é tão bom quanto o som utilizado para outros survival horrors. Até mesmo a Capcom e a Konami, a equipe de compositores, é composta por Makoto Tomozawa e Akira Kaida, que também compõem músicas para a franquia Resident Evil, muitas vezes há uma música em si tocando ao fundo, e sim uma harmonia de sons dispersos com um ritmo frequente, que faz com que o coração bata bem forte. As dublagens dos personagens também estão muito boas, mas o destaque mesmo para os sons ambientes, que estão muito realistas, o eco dos passos dos personagens, mantém a expectativa sempre alta, os grunhidos dos dinossauros à distância, o som dos passos deles se aproximando, mesmo que não possamos vê-los, mantém os seus cabelos em pé, por conta desse cuidado sonoro, é essencial a estética, há um nível bem comparável aos outros gêneros, e o empenho foi bem grande. A jogabilidade de NoCrisis possui suas falhas em si, o essencial do jogo é bem similar aos outros jogos do gênero, como Resident Evil e Silent Hill, os controles de movimentação, de acesso aos mapas, menus, mira, combate em si, é idêntico, mas a Capcom se deu o trabalho de aperfeiçoar o esquema de combate, de modo de torná-lo mais dinâmico e mais prático, condizendo com a velocidade frenética do jogo. Elas são muito bem-vindas, a mira automática, a virada em 180 graus, a possibilidade de andar com a arma empunhada, e também as intenções com os cenários. E só isso ainda não é o bastante, e mesmo com essas alterações, o jogo ainda pode acabar afastando alguns jogadores menos hardcore ou não acostumados com esse estilo de jogo, tudo por falta de um tutorial e pela dificuldade elevada demais do jogo. Além disso, o processo de mistura de itens é essencial, mas é confuso, poderia ter sido melhorado e facilitado, já que ele tem uma função importante na jogabilidade. O processo de estocagem de item também é desnecessariamente dificultado, por que colocar travas nas e-boxes e por que separá-las em cor, de modo que uma e-box amarela não pode interagir numa verde ou vice-versa. Enfim, o método de armazenamento de itens ficou muito mal planejado e pouco eficiente, deixando o processo mais chato do que deveria ser. Por esses defeitos e por outros melhorados aqui e piorados ali, posso afirmar que a Capcom teve que trazer uma jogabilidade eficiente, mas foi nada além de considerável. Dinocrisis nos traz todo um clima do Survival Horrors com um detalhe a mais, os dinossauros. Isso mesmo, a principal alteração da série é também a responsável por tanta diversão, os inimigos mais ferozes que atacam inconstantemente e fornecem um diferencial agradável para a ação do jogo. Agradável em termos, porque ficou muito difícil. Todos os inimigos podem matar com poucos golpes e são inimigos mortais que merecem cuidado e atenção, deixando o jogo frenético sempre que um inimigo aparece. Quando eles aparecem em bando, então, as chances de morrer sobem drasticamente, até para os jogadores mais habilidosos. Isso sem dizer quando surge tão famigerado T-Rex. As cenas de Danger não são muitas no jogo, mas ajudam a deixar a tensão em alta. Enfim, a ação é constantemente parada para a resolução de quebra-cabeças, mas, pelo menos, elas são mais inteligentes e divertidas do que os outros jogos. São como passatempos interessantes entre uma área e outra, só acrescentam ao game. A história do jogo também é interessante, só que atrapalha a necessidade de se ter recorreu o velho processo de armazenamento de itens, que é um pouco prático e funcional. A Capcom conhece o gênero survival horror e sabe como ninguém a fórmula mágica para se trazer longevidade a um game do gênero, de vários finais, tomadas de decisão e muitos extras. E é isso que Dino Cruz traz, um jogo com três finais distintos que permite ao jogador decidir ao rumo da história. O game classifica o jogador de acordo com seu desempenho no jogo e é um conteúdo para se jogar no mínimo três vezes, se quiser ver tudo. Os extras são algumas roupas novas, uma arma secreta. Não é lá de tanta coisa ou vale a pena no modo apenas secreto. O Operation Wipeout, apesar de divertido, não acrescenta em nada ao game original, de vez em quando for terminado. Dino Crisis é um jogo para se jogar por vários dias sem problemas. O jogo é basicamente um Resident Evil com dinossauros. Trouxe detalhes inovadores, mas não nega suas semelhanças. Quem não gosta de Resident Evil com certeza não gostará de Dino Crisis 1, pois é uma experiência bem semelhante. Mas se você adorou Resident Evil 1 e 2, esse jogo é obrigatório, pois ele possui tudo que há de bom neles e ainda melhora o gênero em alguns aspectos. Bom, vindo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera. Bora clicar e se inscrever. Ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.